Saravá Malandragem Saravá Maria Navalha Firmei a vela pra chamar Maria Navalha Cantei um ponto pra ela vir me ajudar Fechei os olhos e dormi com esperança Que essa mulher poderosa queria me amparar Minha oração dona Navalha respondeu Porque em sonho ela foi me encontrar Falei pra ela tudo que me angustiava Eu sorria e chorava contando o caminhão Dona Navalha segurou em minha mão Me abriu os olhos e mostrou a direção Suas palavras me fizeram entender Que as pedras em meu caminho ela iria remover Suas palavras me fizeram entender Que as pedras em meu caminho ela iria remover Saravá Malandragem Fimei a vela pra chamar Maria Navalha Cantei um ponto pra ela vir me ajudar Fechei os olhos e dormi com esperança Que essa mulher poderosa iria me amparar Minha oração dona Navalha respondeu Porque em sonho ela foi me encontrar Falei pra ela tudo que me angustiava Eu sorria e chorava cantando meu caminhar Dona navalha segurou em minha mão Me abriu os olhos e mostrou a direção Suas palavras me fizeram entender Que as pedras em meu caminho ela iria recorrer Suas palavras me fizeram entender Que as pedras em meu caminho ela iria recorrer Sarabá malandragem! Sarabá! Sarabá marianavá! Sarabá!